Bem-vindos a mais um Cozinha de Afeto. E hoje, além de uma receita, eu gostaria de compartilhar com vocês uma curiosidade. Todo ano, na culinária, o ingrediente é eleito o queridinho da vez. E esse ano é o pistache. E é claro que ele vai ser a estrela da nossa receita. E é claro que a nossa receita não podia ser mais gostosa. Brigadeiro de pistache. E para iniciar a nossa receita, precisamos preparar a pasta dessa castanha. Vamos colocar no liquidificador 180 gramas de pistache, 50 gramas de açúcar e uma colher de sopa de óleo vegetal. Agora a gente bate para virar uma pastinha que nós vamos utilizar na hora do preparo do brigadeiro. Depois de bater o pistache no liquidificador, vamos ao que interessa, a nossa receita de brigadeiro. Iniciamos colocando o leite condensado na panela. Aqui a gente está usando uma lata. Em seguida, o creme de leite, também uma lata. Agora, pistache, 3 colheres de pistache. Misturamos um pouco esses ingredientes. E para trazer mais brilho à nossa receita, uma colherada de manteiga. Depois de colocar todos os ingredientes na panela, nós vamos mexendo em fogo baixo para que não grude no fundo da panela. Nosso brigadeiro já está pronto. E se você sabe como ver que ele já está no ponto, é só passar a colher e a gente consegue ver o fundo da panela. A receita já está pronta, mas precisa ir para a geladeira. Então vamos usar uma forma untada com manteiga. Em seguida, colocamos o brigadeiro. Agora chegou a hora mais difícil. Esperar que o brigadeiro esfrie para que a gente possa enrolar ou comer de colher. Aqui eu finalizei com a farofinha de pistache. E eu não vou resistir. Afinal, essa receita é pura memória afetiva.